Balada Sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje artefesta Balada Sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje artefesta Balada Sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje artefesta Deixe a tristeza de lado, não fique aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia que a gente se encontra por aqui Vamos agitar e dançar, cantar ser feliz Balada Sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje artefesta